A vinícola Conte Toro é uma das maiores vinícolas da América Latina. Com certeza, se você vem ao Chile, você já ouviu falar na Conte Toro, você já ouviu falar nessa vinícola. Aqui na Conte Toro, a Turística tem várias opções de passeios. A gente tem o passeio de Conte Toro Marquês, a gente tem o passeio de Conte Toro Tradicional, o Premium, e hoje a gente vai conhecer um novo passeio no catálogo da Turística, que é o passeio de Conte e Toro Sena e Show, onde você vai viver uma verdadeira peça teatral e conhecer a vinícola Conte Toro à noite. É uma experiência incrível, que já tem um jantar incluído, tem mais de seis degustações de vinhos. Com certeza que vocês vão amar essa experiência, é realmente surpreendente. Então vamos lá comigo conhecer a Conte Toro à noite. No início do passeio, uma guia da Turística vai te passar uma pulseira de identificação para o tour. Começamos em grande estilo, com tempo para conhecer a entrada da vinícola, sua loja de vinhos e tirar fotos. E é atrás desse portão que a nossa experiência começa, com uma taça de vinho branco de boas-vindas, e o Dom Isidro, personagem histórico e mordomo da Conte Toro, que vai nos guiar por esse passeio. Logo no início da nossa caminhada aqui nos Jardins da Conte Toro, a gente já conhece a Casona Patrimonial. Essa Casona tem muitos anos e tem muita história. Como vocês viram aí no início do vídeo, o personagem Dom Isidro vai guiando a gente por essa experiência aqui nos Jardins. A gente já começou em grande estilo, né? Com uma taça de vinho branco e com uma lanterninha, porque já já vai estar tudo escuro, já vai se fazer noite e a gente vai precisar caminhar por esses jardins. O visual é lindo. Eu estou aqui olhando um pôr do sol maravilhoso no Jardim da Vinícola e vale super a pena. É realmente uma experiência bem diferente. Esse é o primeiro ponto de degustação desse passeio. No total são sete degustações de vinho. Aqui a gente vai degustar um vinho branco e dois vinhos tintos com etiquetas super especiais aqui da Conte Toro. Gente, se você vai fazer esse passeio no inverno, venham bem agasalhados, porque faz muito frio aqui à noite. Não sei se vai dar para captar no vídeo, mas ó... Tem bastante fumacinha saindo da minha boca. A gente está aqui no meio dos jardins da Vinícola. Faz bastante frio, é bem gelado, então venham bem agasalhados. Aqui atrás está o nosso grupo com o Dom Isidro, que é o personagem que está aí guiando a nossa experiência. E até o momento a gente está aqui aproveitando e degustando bastante. Logo após a primeira degustação, vamos conhecer o Jardim de Variedades da Vinícola e as adegas subterrâneas que escondem o segredo do Casseiro del Diablo. É aqui onde muitas surpresas vão acontecer e o Dom Isidro nos apresenta a lenda que fez esse vinho chileno ser mundialmente conhecido. Assim que a gente finaliza o tour, a gente vem para um momento super especial, que é o jantar de três tempos aqui no restaurante da Conte Eitoro. No jantar a gente tem mais duas degustações de vinho que vão harmonizar com o prato de entrada e com o prato principal. Além disso, a gente também tem uma sobremesa maravilhosa incluída. E esse é o tour noturno com o jantar na Conte Eitoro. Todas as informações estão aqui na legenda do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Além de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo do Turístico TV. Tchau! 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 Tchau!